E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês o melhor aplicativo de papel de parede em 4K para você instalar aí no seu Android. Com esse aplicativo você vai ter diversos papéis de paredes lindos para você aplicar aí na tela inicial do seu aparelho. Então se você quiser saber qual é esse aplicativo e como usar, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes de tudo, por favor, já deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo no canal, é a sua primeira vez, então se inscreve aí abaixo e ative o sininho das notificações para você continuar recebendo mais vídeos como esse. Antes de começar, eu quero agradecer a todos vocês que estão comentando no vídeo Muitas pessoas estão comentando, todo mundo aí na torcida para o canal chegar aos 100 mil inscritos. E pessoal, muito obrigado de verdade. E se você quiser, já pode descer aí nos comentários e comentar Vamos comentar, pessoal, até chegar aos 100 mil inscritos. E bom, pessoal, o aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Ele está disponível na Play Store e eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para você. É só clicar e baixar. E esse aqui é o aplicativo, pessoal. Ele é bem simples, mas o que importa são os papéis de paredes que tem nele, pessoal. É muitas opções, pessoal, que você pode escolher aí do seu gosto. Tem paisagens, tem algumas imagens aqui muito legais que eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima, pessoal, temos várias abas. Temos aqui um menu, mas não precisa usar. Vamos clicar aqui na segunda aba. Nessa segunda aba tem várias imagens aqui com luzes bem legais. Várias imagens, pessoal, de planetas aqui. Várias imagens muito legais para vocês. E tem aqui a terceira aba, pessoal, que tem aqui outras imagens de paisagens, imagens de prédios, que é muito legais. Tem até a imagem de carro aqui. Vejam só, galera, é muito bacana. Tem até animais. É muito legal mesmo. Agora eu vou ensinar para vocês como aplicar um papel de parede desses aqui no fundo da sua tela inicial. Bom, pessoal, vocês vão selecionar qual wallpaper você quer. Eu vou selecionar esse cachorrinho aqui, ó. E pronto, pessoal, selecionei o meu papel de parede. E aqui vai aparecer duas opções para mim. A primeira opção é Download, onde eu posso fazer download dessa imagem e guardar na minha galeria. E posso clicar aqui em Set. Vou clicar em Set. E vai aparecer outras opções aqui, pessoal. Eu recomendo vocês escolherem essa última opção aqui, Original. Vou dar um clique. Daí vocês vão aguardar um pouco que vai fazer o download da imagem. E pronto, pessoal. Está aqui a imagem. E agora vocês vão clicar nessa única opção que tem aqui embaixo, ó. Cliquei. E pronto, pessoal. Após isso, seu papel de parede já vai estar aplicado na sua tela inicial. Vou sair aqui, ó. E vejam só, galera. Muito legal. A imagem é muito limpa. Bem HD, pessoal. Ela realmente é em 4K. E é muito legal. Deixa o celular com visual muito bacana mesmo. Já está aplicado aqui, ó. Meu papel de parede, como vocês estão vendo. E é muito bacana. Agora eu vou mostrar para vocês como encontrar o papel de parede que está aí na miniatura do vídeo. Caso você gostou desse papel de parede que está aí na miniatura do vídeo. E que era o que eu estava usando no começo do vídeo. Vou mostrar para vocês onde está. Quando você abrir o app, você vai deslizar aqui para essa segunda aba. E aqui, pessoal, de cara já vai ter esse papel de parede que eu estava usando no começo. Que é esse aqui, pessoal. É bem legal ele. Eu recomendo bastante. E eu gostei muito. Se você gostou desse vídeo, por favor, não saia sem deixar o seu like. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.